Mas também, professor, nós já nos conhecemos de atos académicos nesta sala, também. Mas também é o outro que tenho de estar nesta mesa com o meu amigo, o Luís. Nós combinámos de tratar-nos assim. Vejam lá, há tanto tempo que nos conhecemos e só há cerca de uma hora ou dois, decimos de tratar-nos por tudo. Isto é o respeito que tínhamos. Agora, o trato do Luís. E, na verdade, ter ouvido aqui o Luís a falar assim, é algo de entusiasmo. É um deles dentro. É isso que vocês quase ouviram, quer dizer, o entusiasmo, na sua raiz etimológica, é quase falar assim, de espiritualidade, como se tivesse Deus dentro de entusiasmo. E não é fácil falar deste tema. Eu penso o Luís, e vocês conhecem, um homem de prestígio, de prestígio no nome empresarial, uma pessoa que gera uma empresa, uma pessoa de sucesso, e fala destas coisas. Quer dizer, é, temos de ouvi-lo para cuidar. Esta é a primeira apreciação que eu faria daquilo que o Luís falou. Portanto, não é assim, uma pessoa, um curioso destas coisas. É estudioso. É estudioso. E o dia que, outras pessoas, estudioso, crítico, e corajoso para falar-lhes de um pouco. Portanto, e disso, Luís, é um ato de coragem. E, mais uma vez, é que assim o demonstrasse. Há algumas coisas que o Luís, hoje, aqui nos falou, sem dúvida de que eu sou simpatizante. Não sou militante. Todos que me conhecem sabem. E umas coisas serem mesmo francamente simpatizantes. Militante, talvez não. Exatamente por este aspecto que ouvimos aqui no Luís. Há controvérsias. Os dados, sobretudo nestas áreas, não são sempre no mesmo sentido. Nem toda a gente reproduz os mesmos resultados. Aquilo que a ciência exige. Mas também, eu diria, nestas áreas, e da espiritualidade, e da paranormalidade, são experiências muitas vezes excepcionais. E vejo-me que pessoas que têm, digamos, prestações excepcionais, uma pessoa que ganha mudadas na maratona, que ganha torneios de ténis, não ganha sempre. Ganha, veja, e algumas vezes perde. Campeões mundiais de xadrez, ganhando várias vezes, perde. Às vezes, com principiantes. E são pessoas excepcionais. É um pouco também que eu acho que se passa neste tipo de fenômenos. E outro aspecto que o Luís disse muito bem, é que quando a pessoa promete que vai fazer algo extraordinário, excepcional, e sucede naquela hora, não. É que nestas áreas, sucede muitas vezes quase espontaneamente. Porquê? Porque há um sentido. Temos o sentido que eu já vou falar. Tem de haver um sentido. Algo que parece a causa, curiosamente, alguém também da psicologia, de um que já falou nisso, parece algo que não tem causa próxima, que ele chamou-se sincronicidade, mas algo que une ao sentido. Como, por exemplo, uma pessoa, neste labirinto, que é esta casa, para chegar aqui, e uma pessoa chega atrasada, e diz, sabe-me dizer onde é que fica a sala de atos do Ispa? Estou um bocado atrasado. E outra pessoa, que é o conferencista, diz assim, pode vir comigo? Eu vou para lá. Houve aqui um sentido. Um sentido de utilidade. É curioso. Parece-te. Porquê é que os dois teriam um contrato antes? Portanto, há aqui uma acausalitária, mas há um sentido. E neste tipo de fenomenologia que temos estado aqui ouvindo falar, há um sentido. E é por isto que, muitas vezes, quando não há sentido, não se verifica sempre. No entanto, vimos aqui que há uma probabilidade muito superior àquela que o acaso seria de trazer para aqui. Portanto, eu ia ouvindo o Luís, e às vezes preparava a assistência. E enquanto, mesmo sorriso. Não sei se era um sorriso de benevolência, se era um sorriso de aquiescência. Mas havia sorriso. Portanto, ficamos com esta minha anotação. E é curioso que o Luís se cita no início, a Harvey Lewis, sobre aquela ideia de somos ou não somos seres, espirituais. Há uma outra pessoa, antes, Téa Sardin, tinha uma frase, me recordo, e dizia, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. Um pouco também, com esse sentido, que é um cristão, um filósofo cristão, que vai dizer o mesmo, que filosofias orientais sempre disseram. Não deixa sempre disseram. E, mesmo como a Magdalena Simba Pratler, que escreve romances fantásticos, ela diz que nós somos exatamente anjos cínzios. Todos nós que estamos aqui seríamos anjos. Anjos cínzios. É que a substância é cinza. É curas mais cinzentas. Cinza. Portanto, nós somos todos anjos, mas a nossa estrutura é ainda cínzia. Não é cinzenta. É muito fina. É muito fina. Portanto, também, de novo, uma escritora igual, que nos reflete, nós, o Luís, nos momentos como anjos cínzios. E um aspecto que o Luís trouxe aqui, controverso, das super-crims, das super-cordas, o Luís sabe que isso é controverso, há teorias, mas, curiosamente, se compara a última revista de essência, há uma revista de divulgação científica, saída esta semana. Do mês de Maio, o dossier é sobre isso. E diz que se descobriu uma partícula nova, a partícula X, no cérebro. Que é uma partícula que põe em causa todas as nossas estruturas, baseadas nas 26 partículas elementares. Uma nova. E que mais? Que levantam já mais de 200 artigos científicos, desde dezembro até agora, sobre exatamente a teoria dos super-cordas, que parece haver, então, agora, alguma demonstração nesse sentido. Mas também, curiosamente, a ideia de que essa nova partícula, chamada X, seria uma ideia para uma nova força, que ainda não sabe o quê. mas também que seria de certo modo, a xerneira de um mundo das partículas 26 que nós conhecemos, e uma outra em espelho. Portanto, estamos assim num meado de qualquer coisa, muito estranho, como se houvesse uma outra realidade próxima de nós, e nós estamos aqui assim no vértice dessa realidade. Aconseio-vos a comprar essa revista quando vem um dossier realmente fantástico. Bom, isto para dizer que, apesar de ser ainda, não houver evidência experimental, desde dezembro para cá, observem que isto tem sido o estudo e vemos principal. E depois, o Luís levanta aqui uma questão sobre a responsabilidade. Meu Deus, responsáveis por tudo aquilo que nos sucede. Quer dizer, nós não temos desculpa, então, o que tu disseste, é que não há desculpa nenhuma. Tudo que nos sucede, é claro que vais apresentar ao longo da tua palestra outras ideias, teorias, filosofia, que remetem para a responsabilidade pessoal daquilo que se faz. Supondo ou não, terá havido outras experiências mais antigas de supostas vidas passadas. Um filme recente que esteve aí, Cloud Atlas, alguns veem o Cloud Atlas, mostrava exatamente isso. O cinema, de certo modo, cinema oleodesco, muitas vezes antecipa antes aquilo que as filosofias ou as invenções do ser humano que traz. E o Cloud Atlas falava exatamente isso, aquilo que se fazia. Em determinados momentos de vidas, supostas vidas passadas, teria ou não teria recompensa. Um filme recente. Portanto, vivia um pouco nesse sentido. Agora, pode admitir-se que sim, se eu funcionar como atractor, isto é, aquela ideia de expol, se eu funcionar como atractor, eu sou responsável. Se eu admitir que sim, funciona como atractor, à volta de mim, cria um campo, um campo, um caso médico, psicólogo, terapeuta, mas pode ser um campo de influência, nesse sentido. Se eu, funciona como atractor, nesse sentido, eu seria responsável por tudo, o sucesso, absolutamente. Porque atrai-me, atrai-me. Seria um imã, um imã, neste caso, como um fluís, funcionando de modo diferente do eletromagnetismo. E, depois trai-nos, aqui assim, exemplos, que vão, de certo modo, dar algum apoio àquilo que nos disse de algo que existe, algo ainda não palpável, não mensurável, mas que se manifesta por uma fenomenologia da consciência, fenomenologia paranormal. E traz-nos bastantes exemplos. E uma delas, falou dos pintainhos, que traíam aquela luz inter, depois também pessoas a dormir, mesmo que a NPO fez experiências com pessoas a dormir. Quando a pessoa não dormiu, tinha um estado de consciência diferente deste vigilo, não é que o tipo os copos não andava perto das pessoas a dormir, porque tem isto duzentas vezes. Dá a impressão que, em alguns casos de consciência, diferentes, talvez, deste em que estamos agora, que existe, somos capazes de criar um cano atractor que influencia, eventualmente, a matéria à nossa volta. e depois, aquela dos cães que esperavam que o dono à física traje, e se partículas estiveram juntas, mesmo que um dia se afastam, talas próprias são suscetíveis de comunicar entre elas. E estas experiências que têm sido feitas ultimamente na física, na física e plântica, diz exatamente algo, partículas estiveram juntas, transportam uma informação, uma bioinformação ou outra, suscetível de ser transportada de forma além da distância e do tempo. E depois, também, experiências de quase morte, ouviu-me aqui descrições, que são aquelas que o cinema tem transito tantas vezes isto, e a Haftar, também recente, falava disto, e o próprio, às vezes, organiza workshops, onde já vem pessoas, 50, 80, 100 pessoas a viver numa experiência de quase morte. Portanto, é possível reduzir também uma experiência de quase morte. e acreditam que os efeitos não eram bem, não eram transformadores de vida, porque eu também não tinha follow-up para ver. Só que as pessoas não queriam vir. Eu tinha, muitas vezes, de abená-los, de despertá-los, até que, nas últimas workshops, eu tinha de arranjar outros esquemas para as trazer de volta e vinham-se andar a subir, para lá, como é, porque é que me trouxe. Portanto, uma coisa que era simplesmente ilusida veio a força que tem para aquilo que seria uma transformação. E depois, claro, falámos aqui, assim, de outros aspectos, que o Luís chamou de supostas de vidas passadas. E falou muito bem de supostas de vidas passadas, porque às vezes as coincidências não eram brutais, mas, no entanto, não deixa de ser estranho que a coincidência percentais, elevadíssima, para os venceres, ultrapassam aquilo que seria de esperar. Então, teríamos, pelo menos, admitir assim, que se não são aquelas pessoas revivendo memórias de supostas de vidas passadas, estão a ter memórias de vidas de alguém que viveu. Portanto, quais suportes que existem aqui uma hipótese para ser estudada de sobrevida após a morte física? Portanto, se não são essas pessoas, ok? Então, alguém que teria subido a morte física teria dado essa informação. Não é que um dos autores, como mencionar que o Luís, o Dan Altson, escreveu um livro que saiu o ano passado sobre relatos de pessoas que faleceram e que depois comunicam com as pessoas que estavam cá. Quatrocentos pontos. Um livro que saiu o ano passado foi uma pessoa universitária que estudou muito bem aqui e faz uma uma análise fantástica de como é que é possível pessoas terem trazido histórias que só a própria pessoa saberia e outras que muitas vezes surgiam como drop-in no meio de uma sessão destas alguém chamado médium isto ou uma expressão médium às vezes a expressão médium comecei a tentar arranjar uma nova palavra para a expressão médium chama-me transliminar quer dizer, temos os nossos limites os limiares e alguém que está para além do seu limiar transliminar isto para perder as conotações com os médiums críticos ou com as sessões o medo que aquela pessoa é médium ok, são pessoas transliminares estão para além do seu limio e há pessoas dessas transliminares sem saber mais nada subitamente têm uma comunicação de alguém que já não está cá e que significa que é verdade e essa pessoa nem conhecia esse drop-in chamado assim de uma comunicação isto faz pensar e faz com que a ciência se tem que debruçar sobre isto esta questão que o Luís levantou aqui se oculto verdadeiramente nesta ideia não se pode ignorar mais este tipo de fenómenos porque se repetem não é sempre se calhar uma característica que a ciência existe que é a capacidade de repetir o fenómeno mas este tipo de fenómenos tem realmente características diferentes até diria mesmo mais quem dedica ao estudo dos fenómenos paranormais quanto mais os estuda mais bem que há um decay menos ele se manifesta estranha são fenómenos ilusivos é como se não quisessem ser apanhados quem se dedica a isto descreve isto na literatura como um decay da própria fenomenologia estivemos assim mais para a frente na parte final em que o Luís propõe um novo paradigma o novo paradigma é continuar a ser o mesmo tem que ser se calhar mais alargado temos que ser mais tolerantes temos que lidar com a natureza humana que se calhar não tem regras físicas o exemplo mais comunzinho é ver em uma câmara escondida quando 10 pessoas 20 sob uma mesma situação e vejam como cada um reage depois tem porcentagem 5% de reagem 5% de reagem não há aqui uma lei quer dizer eu não posso ter uma flexibilidade sobre a reação de uma pessoa por exemplo uma situação posta perante uma câmara escondida e é a mesma coisa eu até diria mais quando disse se alguém vai fazer um fenómeno estranho algo assim aquela hora naquele dia eu acredito que é magia é um mago ilusionista trabalha bem eles não podem falhar há alguém que diga isso que vai trazer não pode falhar é profissão deles então acredito que não há ideologia deste tipo e quer ver na parte final que o Luís nos fala da espiritualidade espiritualidade o Luís falou isso muito bem e é também na minha opinião é também da dimensão humana não se pensa que é uma dimensão fora desta estadia onde nós estamos desta tridimensionalidade é ainda também uma dimensão humana muito antiga basta só restituir um pouco da pré-história e ver as antas dos dómulos que estavam presentes não tem nada a ver com com o outro que nós hoje temos uma religião organizada a espiritualidade não tem que ter um oficiante não tem que ter um palco não tem que ter instrumentos é uma relação com o outro neste sentido a espiritualidade é está existe e faz-nos sentido como se cada um então não fosse uma peça sobressalenta no mundo faz parte é necessária o outro é como se a consciência que o outro tem necessita de mim de qualquer um de nós de um animal de uma pedra de fazer uma experiência consciencial pode demorar 400 anos a perceber o que fica mais pequeno essa pedra mas também está a fazer uma experiência consciencial então nada se perde tudo faz parte quer dizer nesse sentido o mundo teria uma dimensão espiritual que eu disse também estaria de acordo com o o risco e no final pois claro fica-nos assim esta ideia de que é tudo vem do espírito vem da matéria a minha opinião aqui eu ouvi-me falar-lhe uma vez sou um dualista pragmático as duas coisas existem e para restar a vida tenho que tratar das duas ao mesmo tempo portanto são dualistas as duas existem eu tenho que tratar das duas como suporte uma da outra e esta nova partícula estrangamente tal partícula x que lhes falei é exatamente isso que os cientistas estão a dizer as duas são inestrincadas e tem tal partícula x talvez aqui no meio que as para finalizar o que é que faz-se de certo modo esta esta pola vamos dizer assim onde tudo tem a ver com tudo nesta sopa cósmica chamemos também sim mas porque também é minha onde o Luís juntou amor sabedoria e amor isto para quê? curioso por algo muito lúdico dá prazer dá gozo dá prazer de ter um comportamento equilibrado o prazer de estar bem conseguido porque dá gozo simplesmente quando nós comemos um gelado porque apetece tem de forma tem de ser apetece dá gozo e nesse sentido Luís acho que foi aqui o vídeo que tu disseste esta ideia do autoconhecimento porque dá gozo o prazer de estar bem consigo com o universo esse esforço de sintonia acho que vale a pena ser levado à vida só posso dar-vos parabéns e agradecer-vos pela palestra de vocês obrigado aplausos e aí e aí